Bom dia, bom dia, bom dia, filhos da luz que levam Jesus. Sejam bem-vindos, amados filhos de Deus, à presença do teu amado Jesus, na palavra de Deus, à ação do Espírito Santo, na nossa oração da manhã profética. Eis o teu encontro com o amado de tua alma, Jesus que vem falar o teu coração. E hoje, o Senhor pede para eu falar para o teu coração. Encontre a oração mais poderosa. Você quer encontrar? A oração mais poderosa que existe, que te faz vencer qualquer coisa e alcançar milagres inimagináveis. Quer? Pois escreve aí, eu tomo posse. Vem, porque hoje nós vamos tomar posse da palavra de Deus, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. No capítulo 7, a gente continua no capítulo 7, e vamos ler dos versículos de 24 a 30. eis o nosso estudo bíblico, a experiência com a palavra de Deus que muda a nossa vida. Então, deixa aí o seu like carinhoso. Já envia esse link para todos os teus contatos no WhatsApp. Vamos levar Jesus a todos. E vamos entregar essa graça hoje. Qual a oração mais poderosa? Encontre ela aqui. Jesus vai falar o teu coração agora. Põe a mão no teu coração e diz, Espírito Santo de Deus, vem. Vem, fala, me ilumina, alarga o meu entendimento para que eu possa tomar posse da palavra, conhecendo-a, pô-la em prática, assim agradar o teu coração e serei feliz. Fala, Deus, que tua serva escuta. Amém. Peguei a sua Bíblia, porque é Bíblia na mão e inimigo no chão. A nossa oração nos faz vencer qualquer barreira. Vamos juntos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Cidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria, e ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita, Deus fiel. Eita, Deus lindo. Deus poderoso. Amado, amado. Que palavra. Escuta com todo o teu coração. O que Deus colocou no meu coração hoje para a gente viver na nossa oração da manhã profética foi Encontre a oração mais poderosa. Aí você pode se perguntar, Aninha, existe a oração mais poderosa? É uma força de expressão. Você sabe que a única oração que não é ouvida é aquela que não foi feita. É aquela que não é feita. Mas tem um detalhe fundamental. A oração mais poderosa não tem palavras bonitas. A oração mais poderosa não tem música de fundo. A oração mais poderosa não tem belas paisagens. lembra que ontem Jesus disse que o que importa é o que sai do coração do homem. Lembra disso? Que beleza é o estudo bíblico. Porque você vai vendo que Jesus vai fazendo um caminho com você na tua vida. e trazer a palavra de Deus para o nosso cotidiano. Isso causa transformação em nós. Cada encontro com Jesus no estudo bíblico, na oração, muda a nossa vida. E a gente vê essa mudança de uma forma clara. Muitas pessoas testemunham isso. Meu Deus, depois da oração da manhã profética, eu estou ali fiel todo dia, eu descobri que podia conversar com Deus intimamente e Ele me responder. Pessoas ouvindo claramente, porque o estudo bíblico faz isso. Bendito seja Deus. Você está descobrindo hoje no seu estudo bíblico que existe uma forma especial de ter uma oração tão poderosa que você pode vencer tudo. Ontem o Senhor nos falou que é o que sai do coração. Os fatores externos são adornos tantas vezes até distração. Lembra? Mas a oração mais poderosa realmente está dentro do nosso coração. E como encontrá-la, Aninha? Escute com o seu coração agora. Quero olhar para você. quanto mais pura estiver a mente, quanto mais liberta e liberto do pecado estiver, quanto mais amor e caridade estiver vivendo, mais poderoso é o coração que ora. E um coração que ora, Deus sempre responde. está aqui. Aparentemente, Jesus tinha dado uma resposta dura. A mulher veio com todo o seu coração, com toda a sua fé, com toda a sua certeza que Jesus podia mudar a realidade da filha dela e aquilo constranger o coração de Jesus. A certeza do nosso coração, a nossa confiança em Jesus muda até a realidade que está decidida entre o céu e a terra. Quantos testemunhos da minha própria vida eu poderia colocar aqui para você? A vida do meu próprio irmão. Os médicos diziam só tem 24 horas de vida e nós clamávamos e quanto mais nós clamávamos nós mudávamos o que já estava decidido entre o céu e a terra e nós nos perdoávamos e nós jejuávamos e nós dizíamos Jesus, Tu pode mudar essa realidade e eu me agarro a essa certeza. Deus pode mudar tudo. A certeza é Senhor, eu te peço faz a Tua vontade e não a minha porque mesmo querendo muito e lutando pela vida do meu irmão antes de tudo Senhor, eu pedia faz a Tua vontade e não a minha. É por isso que a gente precisa se afastar do pecado. é por isso que a gente precisa se manter com o coração puro porque dentro de um coração puro tem intimidade com Deus. Deus habita num coração puro e Ele não deixa de responder a um coração puro que ora. Mais poderoso é o coração que ora e vivendo essa intimidade com Deus a Tua súplica alcança lugares ainda mais altos. Eu quero te dizer lugares inimagináveis que nem o que você já pediu a Deus até hoje muito maior Ele fará. Você com o teu coração puro e íntimo de Deus e só dá para ser puro de verdade se tivermos intimidade com Ele. é como se quero que você lembre disso como se o pecado fosse um peso um peso que segura as tuas súplicas e vai impedindo de elas chegarem até Deus. Pega esse exemplo e lembra sempre vem um pecado foge não dialoga não vai para a ocasião de pecado não se não se dialoga com o pecado amados escutem e escrevam isso a gente foge do pecado o inimigo é muito astuto e inteligente a gente foge então o pecado dá um peso que segura e não deixa tua súplica subir uma fé morna produz pouca ou nenhuma oração porque a oração de verdade precisa da temperatura o calor que é o espírito santo de Deus ele tem é esse calor é o Deus que está dentro de você que quer te amar tudo isso é amor de Deus tudo isso aqui é o amor de Deus para que a gente acorde e diga eu caminho contigo Senhor eu preciso de intimidade contigo é a tua oração forte aquecida ousada cheia de amor e de humildade sabe quanto mais humilde mais forte é o oposto do que o mundo ensina quanto mais humilde Deus se revela quanto mais humilde mais fervor quanto mais você suplica com fervor chega ao céu e faz Deus se inclinar e constrange o coração de Deus qual é o pai que não acolhe as súplicas de um filho e uma filha amada qual é que dirá esse pai amado que nós temos que nos ama sem distinção ore 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 com fé ore com humildade ore com a certeza de que ele é pai e você é filha e filho muito amado de Deus faça essa oração comigo clama agora Deus pai de bondade que o meu coração seja cada vez mais livre do pecado que eu crie senhor um verdadeiro pavor ao pecado e que eu me abra senhor me ajuda que eu me abra a oração a intimidade contigo a tua palavra a santa missa a confissão ao louvor ao grupo de oração que é alimento que é alimento diário na minha vida que eu me abra senhor a cada oportunidade de ser mais íntima mais íntimo de ti que a minha oração com humildade que tu mesmo me ensina chegue até o teu coração senhor pois não há graça maior que te ter como pai como meu paizinho ah papai amém nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é pai filho espírito santo amém oh aleluia que a alegria do senhor seja a nossa força avante guerreira e guerreiro segue porque depois de tudo isso você está preparado preparado pra qualquer batalha você descobriu qual é a oração mais potente creia tome posse é sua escreve aí nos comentários eu tomo posse Deus deixa o teu likeinho cheio de amor vamos levar Jesus a todos uma oração uma palavra como essa não pode ficar só pra gente temos que transbordar você é luz que leva Jesus pega esse link aí nessa setinha manda pra todos os números todos os teus contatos no whatsapp e eu te convido agora antes de terminar o nosso encontro da nossa oração da minha profética pra você se inscrever no canal assim se você é novo aqui chegou agora seja bem-vindo bem-vinda se inscreve no canal aperta no sino e clique em todas as notificações você vai receber todo esse conteúdo do céu gratuitamente no seu celular tá bom e eu também faço um convite especial pra que você seja membro membra aqui do canal assim você colabora com a manutenção da obra e missão de evangelização exército de Deus com o nosso apostolado de levarmos a palavra do Senhor e o amor de Deus até os confins da terra juntos nós erguemos homens e mulheres e famílias para Deus Jesus vence em nós que Deus abençoe e multiplique cem vezes mais a tua ajuda ao nosso ministério você faz parte dessa família muito obrigada e participe com a gente do nosso amado grupo de oração exército de Deus ao vivo de segunda a sexta-feira às 13 e às 19 horas convida quem você ama e vem Jesus está te esperando e nós também a paz minha amada e meu amado até já santo dia